A Cifre é a terra que respira muita cultura, né? Juntinho além de Olinda. E é uma das terras que a culinária é bastante farta, né? Particularmente, A Cifre é uma cidade super acolhedora. Está crescendo cada vez mais agora Pernambuco, graças a Deus. E a terra de grandes sanfoneiros, falando de sanfona, né? Os oito baixos, lá, tudo iniciou mesmo. Porque foi ali que Gonzaga tirou ali, saiu e deixou e realmente levou a sanfona ao mundo, né? Assim, o nosso gênero de estilo de tocar, o forró, né? E tem o forró de Arlenos, o que passa? Que você vem naquela altura ali toda, a gente sobe aquela ladeira, né? E pensa que o forró é logo ali em cima. Você desce o buraco da peste. Quando você desce, você já vê o forró. Aquele forró maravilhoso mesmo. E tive a honra também de conhecer os meus ídolos, né? Porque eu nem acreditava. Foi muito pouco tempo e eu já estava diretamente com todos juntos. Como o Camarão, o grande sanfoneiro lá de Pernambuco, o Genário, né? Aquela turma que, naturalmente, eram os mestres de lá. A gente fica tão emocionado, né? Quando você vê os ídolos aí, que você tem que tocar tudo. Ainda tem essa vantagem, né? Porque eu me lembro que, às vezes, só para estar perto, eu comecei a aprender a tocar triângulo para estar perto dos cabos e zabumbas também, né? Porque tem zabumbeiro que é ruim mesmo. Aí eu já tocava melhor, eu digo, ó, deixa eu tocar. E o sanfoneiro gostava, já ficava ali tocando e olhando, né?